Beijo no Paralama, hein? Vai sair beijinho no Paralama, hein? Vamos pra fechar! Legal! Vamos pra categoria Júnior aí, imediatamente largando categoria Júnior! Pedir a galera aí, ó, pra dar uma façada na pica nua. Parabéns! Grande prova! Parabéns ao LV também que andou pesado, sabia que não podia piscar. Ritmo intenso, correndo dentro de casa, você é um menino que conhece a pista da grama aqui na Serra da Grama. A galera que vibra, que torce, isso aí é uma irmã gás que vocês filantes recebem, dá um impulso em tanto. Correndo dentro de casa com o carinho dessa galera toda, é um prazer, né? Mas, eu só tenho a agradecer a Deus, graças a Deus, a todo mundo aí que torce por mim. Domingo passado, tava na corrida lá no Ribeirão, tomei um pombo, tô machucado, mas, graças a Deus, tem tudo certo. Obrigado, galera! Tô morto! E a galera da estrada, que aplaudiu, olha lá aquela mulher, ela como não para de aplaudir, ó! Muito obrigado, mano, eu tô cansado. Legal! Igor B, fazer um dobradinho com esse menino é sensacional, hein? Correr dentro de casa, receber o carinho da galera, fazer uma prova dessa numa pista bacana com um público desse, tem preço não, hein? É isso aí, cabrinho, agradecer adeus aí, né? É feliz em dia também, com o básico de verão, subiu o pódio, caro de Deus, sem moto, tem um pouquinho acolhado, tremendo, tá vivo, ó, só ali, o craúdio, moto comparada com o pesão quente, só tem a agradecer a confundir com eles ali, E hoje, a moto pelo meu defeito norte, pelo meu ornaio, pelo Adoio Rosário e o meu tio, Muito obrigado por isso aí, por a questão da moto, e por a questão da sua benção, por esse time do homem, por isso. Parabéns aí, Igor B. Obrigado a todos aí que torceram comigo e à minha esposa, por você que vai apoiar. Que legal, e a esposa aí, vibrando, aplaudindo, legal! O Everton deu um show para a galera, eu quero ver o grito da galera para o piloto local que é o Everton Moussic Deu um show, estava ali atrás no bondinho, segunda posição para ele Everton, parabéns meu camarada, a galera aplaudiu, a galera gritou Está chegando aqui também o bonde, o Bernardinho Então, fala com essa galera aí que te aplaudiu, que viu você entortando moto no alto Deu um show demais para a galera de Madalena Muito obrigado a Deus, os aposentos fazendo o que eu mais gosto que é o Motocross E parabenizar toda a organização pelo evento, a pista está excelente Parabenizar o Rondinho aí que vem andando forte aí, botando frente, está de parabéns Vamos voltar ao ritmo aí para a gente brincar mais de conta Mas a maior felicidade é terminar uma prova sem cair, sem se machucar O resultado que vier está bom demais, a gente não olha por dinheiro, não olha por amor E parabéns a todo mundo por presente aí E se Deus quiser, até for salido aí, vamos fazer mais graça aí Obrigado a todos Valeu aí o piloto Adam Moussi Uma salva de palmas aos dois pilotos Que deram um show para a galera de Santa Maria Madalena Galera boa demais Galera da Serra Moussi Show de bola galera Vai filmar de um bacana Cobrindo esse evento aqui em Santa Maria Madalena 160 anos de Santa Maria Madalena Quero lembrar para a galera também que hoje Temos um show de Júnior e Gustavo Vamos estar lá mais tarde curtindo os shows dos dois cantores sertanejos Júnior e Gustavo em Santa Maria Madalena 160 anos dessa cidade querida, cidade aguerrida que se chama Santa Maria Madalena Beleza galera, vamos lá Clabinho O segundo lugar é o Baltinho Parceiros, mesma cidade E o vice-prefeito Meu brother, meu companheiro de copo Tacana demais Vamos lá Quinto colocado por gentileza Faça as honras aí Lá do outro lado Ao Eberton Moussi Uma salva de palmas ao menino da cidade Legal Quarto colocado por gentileza Pode entregar A Giovanni Monteguiari o quarto colocado Ô Nestor, por gentileza aí O Giovanni Monteguiari Terceiro lugar Madre Elétrica Por gentileza Clica aí que ele quer sair na foto aí Vai lá entregar um dos patrocinadores do evento Tá aí o Fabrício E o segundo lugar Compatriota da mesma cidade Aí o Don Júnior vai entregar Walter Sérgio Tardini da Tardini Legerri de Nova Friburgo Mas olha Rapaz E o lugar mais alto do ponte Vai receber o troféu Do vice-prefeito da cidade E o Rondinho Recebendo o troféu do vice-prefeito Riquim da Vaca Velha Riquim da Vaca Velha Riquim da Vaca Velha E o Roll Shot Do Rancho Mineiro Vai pro Rodinho Guayamune E o das Osbras Eu gostaria de convidar o prefeito Nilson José E o secretário de transporte E o secretário de transporte Chabit Vamos nos associar Aí o homem da barca Aí ó, cabeça branca Da lancha Da lancha Da lancha Da barca não Ô homem da barca Agora é mentira 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 Caramba, 250 anos aí Aquele já é mentira Ô Pode comprar motinho MX5 Tá largado bem Pô Veja o meu torcedor Todo mundo bem Trabalha no giro menino Para menino vem 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 menino Não esqueça de nada A largada Entendeu Pera vem Para meu pulé Daí a categoriazinha Que é a base Do MX Galerinha Daí a categoriazinha Da sessenta e cinco cilindrados Aí Vitor Z Quer contigo essa galerinha aí ó Dá um show pra galera Com a meia cifra aí Vitor É rapaz O Bernardo é na máquina dos tempos aí Dando um show pra galera Essa tocada aí pra mim É top de linha Tocadinha dos tempos Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah O do Varvarinho lá O papai tá lá O do Varvarinho Acelerando O Bernardo não tem nada a ver com isso Vem fechando lá A introdução Atenção de palmas da galera Com o piloto aí em cima galera Isso que é bonito Isso que é bonito de ver O futuro do nosso motocross A galera gosta demais Tocadinha dos tempos aí Tocadinha dos tempos aí Tá lá em cima A primeira posição vem lá embaixo Vem dando um chute pra galera Quando o menino vem Passar, e eu quero ver o grito da galera Tá aí o fronteiro do motor Com uma salva de palmas Ao piloto aí passando, isso que é bonito galera A galera gosta, a galera A palha, a galera faz o exemplo Isso é Santa Maria Plena Olha o menino Bernardo Olha o menino Bernardo Dando um chute pra galera Um show de pilotagem na máquina do tempo Vem dando um show do Máquina Academia Eita Deus do céu Gente bacana demais Isso é Santa Maria Madalena Galera que acolhe o evento A galera que aplaude o evento Top de mim Arofai é o golpo A galera mais animada dali hein A galera mais animada dali hein A galera mais animada dali hein A galera tá ali no alto do morro hein Eu quero ver quando os dois pilotos passarem Eu quero ver o grito da galera hein Eu quero ver o grito da galera Tá aí o segundo colocado Vem chegando aqui Passa lá em cima Show pra galera menino Bernardo quebrou a galera hein Lá em cima também Vem